Temos agora a região de Aveiro, uma praia com suas construções, suas casinhas, com uma identidade especial toda listrada. Grandes estradas, passeios para o pessoal andar, essas coisas que a gente não vê lá do lado do Brasil, o pessoal quer construir até em cima do mar. Aqui vocês veem que o governo fez o possível para expulsar todo mundo que quis construir por aqui, exigiu o recuo mínimo e faz com que uma pessoa de turismo como eu, consiga entender a geografia do lugar sem esse parto que é batir fotos no meio das construções. Aqui tem ciclovias que não acaba mais. Portugal tem um banho, muito preparado para o turismo. Imaginemos que agora está vacio porque é o inverno, mas esse no verão deve estar lotado. Calor, dizem que aqui o calor é muito forte. Tchau. 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 Tchau.